Se antes, Caruaru abriu o cadastro para ambulantes interessados em comercializar durante a Semana Santa aqui em Caruaru. Tem programação, viu minha gente? Dá boa! Mais uma oportunidade para ganhar dinheiro. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo com os detalhes. Ana, conta pra gente o que é preciso aí para se cadastrar. Bom dia. Oi Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Então é isso, né? Como você bem colocou aí, uma oportunidade para que os ambulantes possam comercializar seus produtos, principalmente na Semana Santa. E aí vão ter alguns espaços disponibilizados ali na Estação Ferroviária, que fica na Rua Frecaneca, para que esses ambulantes possam comercializar, tá? A inscrição começa hoje, o cadastro começa hoje e a gente já reforça a taxa aqui, que é a partir de R$ 195,90. Mas, outros detalhes de como se cadastrar, o que é preciso, né? E por que essa novidade ali na Estação Ferroviária, que pra mim é novidade. A gente veio conversar, que chamou pra conversar com a gente a Nayara Gomes, que é coordenadora de eventos da Secretaria da Fazenda de Caruaru. Nayara, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Já precisa de quê? Já quero comercializar na Semana Santa qual a documentação necessária. Bom dia. Bom dia. Então, é importante salientar que a inscrição inicia hoje, dia 27, na Secretaria da Fazenda. Eu vou dizer o endereço aqui, Rua Professor Lorival Vila Nova, número 118, no bairro Universitário, tá? Essa inscrição, ela inicia hoje, dia 27, e vai até 5 de abril. Os documentos necessários são identidade, CPF, comprova de residência, e o alvará, ele será entregue no ato da inscrição. E aí, quais são esses tipos de ambulantes, né? Quais são os produtos? Porque não pode ser todo mundo, né? Sim. Os ambulantes que comercializam pipoca, doces, amendoins, também terão os carrinhos de cachorro quente, né? O food truck. Então, todos esses que se interessarem em comercializar, essas taxas, elas vão de R$ 195,90 até R$ 1.075 para food truck. É, porque depende do tamanho do... Depende do que vai ser comercializado. E aí, vocês já recebem, a partir de hoje, essas pessoas, né? Qual a importância de promover espaços como esse, Nayara? De dar oportunidade para esses comerciantes, né? Terem ali seus produtos expostos, venderem mesmo. Sim. É uma forma também de movimentar a economia da população, né? Nossa prefeitura, ela tem aí trazido esses festivos para que realmente essa população, ela possa se beneficiar e usufruir também de um conforto, de qualidade, de eventos que são importantes serem comemorados. E aí vai ter uma programação, né? Na Paixão, na Semana Santana, em Caruaru, e eles vão estar ali no meio. De quando a quando eles vão poder comercializar? Eles vão poder comercializar de 16 a 9, que são durante as apresentações musicais que terão ali na Estação Ferroviária e na Rua Freicaneca. Então, vamos reforçar, o endereço da Secretaria da Fazenda e o horário, né? Sim. Rua Professor Lorival Vila Nova, número 118. O horário de atendimento vai de 8 às 14 horas. E o documento necessário é a identidade, CPF, comprovante de residência para se cadastrar. Agora, tem um limite desses cadastros? Quantos ambulantes vão poder estar ali inscritos? Sim. Existe um limite de 9 vagas para foodtrucks e 100 inscrições para os ambulantes. E se tiver mais do que isso, o que acontece? Na verdade, é o limite às 100 por conta do espaço mesmo que vai ser liberado. Mas aí a gente precisa ter esse ponto de organização. Então, quanto antes chegar para fazer sua inscrição, melhor. É verdade. Pois está certo. Essas são as informações, Renata, né? Então, fiquem atentos. Vocês que são ambulantes, que têm seu produto aí para comercializar os doces, né? As pipocas e querem fazer parte da programação da Semana Santa aqui da cidade de Caruaru, vendendo o seu produto, fiquem atentos a esse prazo, tá? Lembrando, começa hoje, vai até o dia 5 de abril. E o tema deste ano, o evento é intitulado Caruaru, a paixão começa aqui. Mais uma oportunidade, né, Renata? De renda para os comerciantes, né? De promover a economia da cidade. Renata. Perfeito, Ana. Obrigada pelas informações. 9 horas e 13 minutos.